Galera, você que tá no grupo, não esqueça, manda o seu vídeo, manda o seu áudio lá no grupo do WhatsApp, que no final a gente vai escutar aqui, tá bom? Então, rapaziada, a gente teve aí essas questões, né, dos Xbox, esses Xbox seriam lançados ano que vem, tá, na Holiday Season, o que também é um, o que os rumores apontam que o novo Playstation também será lançado nessa época, e talvez seja uma jogada da Microsoft também pra ganhar no preço, porque se a Playstation tem a intenção de lançar um Pro, porque parece que é essa a intenção... Ou um Slim bufado também, né? É, deveria ser, provavelmente é mais caro, só que agora a Sony viu, né? É. Então, se eles estavam pensando em lançar um console mais caro ano que vem, a gente vai, opa... Eles vão, é, pravar, mudar a estratégia... Talvez a gente só não se o nosso Slim, que vai estar no mesmo preço, provavelmente, sabe? E o Pro mais pra frente, sei lá. Pois é. Esse aqui é o lado boom, entre aspas, de vazar, porque é, claro que é ruim pra Microsoft, mas para o mercado... Ah, você movimenta as outras. Exato, a gente tem um concorrente olhando e falando, opa, esse preço aqui, vamos ter que reagir, ajustar alguma coisa. É isso. É interessante esse viés, porque realmente a Sony ganhou de bandeja, né? Um monte de informação. Pois é, um monte de informação, né? E aí, né, vazaram os e-mails e tal, falando aí da questão do que a... Microsoft tentou comprar a Nintendo de novo. De novo, de novo. Vocês lembram que lá no passado a Microsoft tentou comprar a Nintendo e a história foi que os caras da Nintendo viram a carta da Microsoft e riram, né? E assim, eu vou deixar claro uma coisa aqui, que isso é uma opinião minha, tá? Não sei se a galera mesmo compartilha. Mas eu acho que a Nintendo, ela... Se ela, um dia, chegar a um ponto de falir, ela vai enterrar tudo com ela. Meu Deus. O Mario morre junto com ela, Zelda morre junto com ela, não vai sobrar pedra sobre pedra. Eles preferem se enterrar junto com as franquias deles do que vender para outros. Eu digo mais, não é nem se enterrar, é ser adquirida, não. Tipo, se ela chegar num ponto crítico da situação da Nintendo, que não vai acontecer, ok? Não vai. Não vai mesmo. Mas chegar a um ponto que a situação da Nintendo financeira está muito crítica, eles não vão nem colocar os jogos deles em outras plataformas. Nem isso eles vão fazer. Então, imagina ser comprado. É porque eles têm essa cartada. Se eles tiverem mal do bolso... Eles podem. É, eles lançam para o PC, vindo de milhões e... Beleleu. Pois é. Fica bem, de novo. É, eu acho que assim, eu concordo, o David, eu não acho que nem Microsoft, nem Sony, nem qualquer outra empresa deveria sequer ousar querer comprar a Nintendo, cara. Por que não? Vamos, vamos, como não, tá? Ah, não, tudo bem, vai querer comprar até ok, mas... Querer comprar é ok. Querer comprar é ok, eu não me expressei bem, mas assim, achar que vai conseguir comprar a Nintendo, isso é o que eu queria dizer. Não, meu amigo. Mas é foda, né? Porque a Microsoft já é uma empresa trilionária, cara. Mas então, aí que eu vou chegar, Mikado. É muito maior que a Nintendo. Se eu tenho dinheiro para comprar, eu posso querer te comprar. Não, claro. E eu posso ter a pretensão. Se eu vou conseguir ou não, aí é outra conversa. Mas você visualiza a Nintendo sendo comprada? Eu não visualizo. Não, eu não visualizo. Mas se eu sou uma empresa trilionária e tenho esse poder, aliás, acabei de pagar 70 bi agora numa outra publisher, eu tenho a pretensão, sim. Se você vai me vender ou não, aí é outra conversa. Perfeito. Eu já fui direto para essa parte da equação. Eu acho que a Nintendo jamais... É uma opinião minha. Seja para a Microsoft, seja para a Embracer, seja para a Tencent. Não, eu concordo, concordo. E se a Activision vale 70 bi, 69 bi, quanto que valeria a Nintendo? Eu não consigo nem mensurar. Quanto que está o valor de mercado aí? Você consegue olhar aí? Vamos olhar, galera. Não, não é trilhão. É trilhão? Não, não é trilhão. Não é possível. Oito trilhões? Trilhões não, Cardoso. A maior empresa do mundo é a Apple e ela tem dois trilhões. Ninguém é maior que a Apple. Tem uma empresa de petróleo lá que é maior, mas é. Isso, aí faz mais sentido. Isso, aí faz mais sentido. Ah, não, é oito trilhões de ienes. Ah, boa, boa, boa. Mas é oito trilhões, então está certo. Está no trilhão. Está no trilhão, está no trilhão. Mas, ó, 48 bilhões é mais barato que... Não, mas calma, não é isso. O valor de mercado não é o valor que eles vão vender. Exatamente. O valor que eles vendem é muito maior. Exatamente. O valor de mercado, esse é um bom, ótimo ponto. O valor de mercado, galera, que vocês encontram no Google, se colocar em Nintendo o valor de mercado, não significa o valor da venda se ela fosse comprada. Porque vamos considerar isoladamente as franquias. Quanto que vale um Mario? Porra! Quanto que vale um Zelda? Zelda. Entendeu? Pokémon. Nossa, Pokémon. Perfeito. Perfeito. Mas o Pokémon, é interessante isso do Pokémon, porque o Pokémon, a Nintendo não é full dona do Pokémon. É como se fosse uma... A Pokémon Company é uma empresa. Mas é bastante coisa, né? É, ela tem 50%. É, é. É 30 e poucos. Vai. Meu irmão, era capaz de entender isso. Mas eu não fico nessa de... Ah, não pode nem pensar em comprar. Eu acho até maneiro, cara. Não, eu acho maneiro. Os emails que a gente viu aí... É, mas sinceramente, é um pouco ilusões de grandeza, eu acho. É ilusões de grandeza, eu acho. É isso que eu quis dizer. É ilusões de grandeza, é isso. Mas eu acho que o bom deles aí... Se eles têm condição de comprar, eu não acho que é ilusão de grandeza. Eu acho que ilusão de grandeza é quando você não tem o poder aquisitivo para tal e só é com tal. Eles têm. Eu sei, cara. Mas eu acho que é ilusão de grandeza do ponto de que eles não... Eles acharem que por eles terem tanto dinheiro, eles podem tudo. A mesma coisa de quando foi anunciado o PlayStation 5, faz outros e-mails, que eles estavam comemorando o anúncio do PlayStation 5, sendo que o PlayStation 5 está esmagando o Xbox Series X e S em vendas. E eles comemoraram, eles realmente acharam que o anúncio do PlayStation 5 foi ruim e que eles iam vender mais o PlayStation. Isso é o ponto. Esse sistema de venda eu entendo, mas na questão de adquirir, eu não acho que é... É, cara, os e-mails que a gente viu, que vazaram, é dos caras topzera da Microsoft discutindo com o Phil. E eles falam que a Nintendo pode ser o player mais interessante para eles no mercado. Isso é um fato. E principalmente no Japão. Vai ser para qualquer um, assim, é uma leitura meu, óbvio, né? Sem comprar a Nintendo. Sem comprar a Nintendo vai se dar bem. E principalmente, Gui, uma coisa que foi citada nesse e-mail... Inclusive, eu estou nintendista hoje aqui. Eu estou com a mesa da Luíde aqui, ó. Pijama, né? Você está cara de pijama. É, realmente. Mas o lance é... O lance é o seguinte. Nesse e-mail, eles falam assim. É uma ótima forma de penetração no mercado japonês. E é. É o melhor canal possível. Se uma empresa americaníssima como a Microsoft, americaníssima, compra uma empresa japonesíssima como a Nintendo, ela tem o melhor dos dois mundos. Sim. Só que é realmente... Não, e pelo que a gente entendeu, eles estavam em contato com a Nintendo. Eles estavam construindo esse relacionamento para entender a ponte. E eles ainda falaram que se tem alguém no mercado que pode comprar eles, a Microsoft já é a primeira na lista. É, mas tem uma coisa, cara. Porque eles têm uma boa relação, não sei. Perfeito. Eles deixaram entender isso. Eu achei isso também que é interessante. Que assista. Eu dava para dizer melhor disso aí. Mas tem uma coisa que eu acho que é a cultura japonesa, mano. Eu acho que para os caras saírem do Japão. É, total. Olha, é mais fácil se eles negociarem com uma empresa de lá mesmo. É, mas... Exatamente. Não, pois é. Eles têm um clubismo. Exato. Então, sei lá. Mas no final das contas, de tudo isso não importa nada, porque a Nintendo está de boaça em cima de bilhões de dólares. E vai ganhar mais ainda no que vem. Será que esse tipo de declaração é só para a gente ficar que nem bem se está conversando? Pois é. Porque a Nintendo, ela é a única que lucra com console, né? Porque a Playstation e a Xbox vendem console, mas o console não se paga. A Nintendo não. O Switch se paga. Sozinho. Sem os jogos. Se paga. É absurdo. Sem o Nintendo Switch online. Mas tem um negócio nesse meio aí, Dave, que eu queria falar. Eles não falaram só da Nintendo. Não, eu vou falar aqui, ó. Tive muitas conversas com o time da liderança da Nintendo sobre colaborarmos mais de perto e sinto que alguma companhia americana tem a chance com eles. Provavelmente somos nós que estamos na melhor posição. Isso. O nosso azar e sorte deles é que a Nintendo está sentada na pilha de dinheiro. Eles têm um quadro de diretores que, até recentemente, não insistiam por crescimento no mercado nas ações. Então, para mim, essa questão, e a gente já viu isso várias vezes, a gente já viu o executivo da Nintendo recusando bônus, a gente já viu os autos executivos da Nintendo ganham uma fração mínima comparada com o que a galera dos Estados Unidos ganha. Então, assim, para a Nintendo, galera, e isso é uma coisa muito legal para ver que videogame não é só dinheiro, não parece que o dinheiro é o cerne do negócio da Nintendo. É uma consequência de fazer os jogos que eles querem fazer. Então, que assim, por exemplo, comparar com a EA, né? EA, primeiro dinheiro e o resto todo vem depois, o que prejudica suas produções aí dando o que deu. A Nintendo é diferente, né? É claro que precisa de dinheiro, mas não é? Caramba. Mas é que você tem que ver a sua cara quando você fala isso. É que a EA, ela pensa, como que eu posso fazer dinheiro? Beleza, vou fazer um jogo disso. É isso. Basicamente é isso. O racional começa no dinheiro, de uma parte, sendo que de outra, né, Dave? O racional começa na fanbase, no jogo, na franquia, no personagem, no mascote. Parece muito uma maçã de bola da Nintendo, mas é verdade. É o que vocês fazem diariamente nesse programa. Mas é verdade isso, cara. Mas a posição da Nintendo é essa, assim, essa coisa. O próprio e-mail da Microsoft faz isso, que ela não tem ambições de crescimento. Ela não liga. Ela quer só fazer os jogos dela e tá de boa. Segundo fio, então, a empresa americana que melhor tem relacionamento, americana, no caso, é a Microsoft. Beleza. Mas tem outra empresa que não é americana, que é francesa, que tem um relacionamento melhor com a Nintendo. Verdade, com a Ubisoft. É verdade, cara. A Ubisoft é parceira. Pô, tem o Spark of Hope. Mas a Ubisoft nunca vai comprar. Não, mas assim, em questão de relacionamento... Mal tem dinheiro pra encher o tanque do carro, a Ubisoft, pô. É verdade. A situação tá difícil, lá. E é capaz da Microsoft comprar a Nintendo e a Ubisoft. Não, a Ubisoft... Olha, sincera, é melhor ver só a Ubisoft que não é mole. É só ir lá levar, né? É. É só ir lá levar, né? É. Relacionamento, a Ub tem um bom relacionamento com a Nintendo. Tem, pô. Tem. Quantas parcerias a Nintendo já fez e com quem? Com a Ubisoft. É, soltanto. É, com a Ubisoft. Não é? É isso. Eu entendo? Não entendo, porque o jogo que é de parceria é com aquele coelhinho da Ubisoft. Pô, é bom esse jogo. É, mas a Ubisoft não é ruim, não é ruim. A Ubisoft é boa na parceria, cara. Porque tem as parcerias com a Nintendo realmente... Tipo, cara, a Nintendo deu o Mario pra Ubisoft fazer o jogo, porra. Cheguei o Miyamoto. O Miyamoto foi lá no evento da Ub. E aí, agora fez a parceria com o negócio de nuvem. A Microsoft deu o corde pra Ubisoft. O que a Ubisoft tem, galera? Sim. Que tipo de... Eles são legais. É os legais. Ela tem um mojo de Austin Powers. Mojo. Mojo. Não, a Ubisoft, ela é muito boa, realmente, assim. Tem explicação. Não dá pra dizer relacionamento da Ubisoft é outro patamar, tá? É, o Miyamoto é um cara gente boa, provavelmente. E francês é safadão, né? Tudo, né? Safadão.